O Meu Desafio Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu sendo menino Aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Paulo, eu te entendo agora Ah, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Paulo, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho e esperar no tempo Os nossos destinos na hora e a pra trás Esperar na paz O que me traz ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensine a caminhar Mesmo eu sendo menino Aprendi Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de barro João de barro, eu te entendo agora Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de barro, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar meu amor Meu amor Meu amor Oh, meu Deus, meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Obrigado.